BORA GROOVER OK OK Tá valendo a pena botar 4 zeros a mais no final do valor do meu cheque Tudo que eu faço é motivo de caos e acalmação em fóruns da internet Ouve meu som quando passa na rua Chora no salto, na lata e nas unhas 900G de cabelo O mando pra fazer meu manto bater na cintura Deixa, deixa, deixa eu arregaçar Aumento o som pra boneca dançar Liga a TV, põe na GND Vai me ver de mosquino linda no sofá Presenteada, tudo de graça After party, me sinto em caça Semana de moda em Paris, maçarela Pode ser minha temporada de gasta Uuuuh, deixa os pereco falar Quando eu mandar meu caminhar Uuuuh, deixa eu arregaçar Quando eu mandar meu caminhar Faz aquele andar a caminhada Fala, fala nada, vai me abalar Faz aquele andar a caminhada Fala, fala nada, vai me abalar Talk 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 Ganhei a fita, vacilão, me quer de trampolim Respeito só pra quem sabe chegar no sapatim Desculpa amor, vou ter que consultar seu boletim Paga de louco, toma um toco Passa vontade, passa sufoco Deve estar louco, talvez um pouco Chama na voz e toma um pipoco Brilho com brilho, sua pedaria Minha estética alegoria Fia na passarela, tu não se cria Vai bater de frente com a dinastia Uuuu, deixa os perreco falar Quando eu mandar, meu caminhar Uuuu, deixa eu arregaçar Quando eu mandar, meu caminhar Faz aquele andar a caminhada Fala, fala nada, vai me avala Faz aquele andar a caminhada Fala, fala nada, vai me avala Toc, toc, toc Walk, walk and walk, 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 talk, and talk, 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 talk Tchau, 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 tchau Tchau, tchau